sim, viram isso né? Pois bem cara, foi uma semana bem chuvosa, até então tava chovendo cara, e parou, parou um tempinho atrás e o céu ficou desse jeito, é isso aí cara Pois bem cara, muito bem meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é a quarta semana, vamos fazer um mês já que vocês estão me acompanhando nessa jornada, hoje é quinta-feira, hoje é dia de que? Começar os treinos mais uma vez então hoje, mais um dia, mais uma vez, vocês vão me acompanhar em todos os meus treinos da semana só que hoje, diferente com esse céu azul, ao contrário do que foi semana passada hoje eu tenho 7km pra fazer na maciota, no amor, então a gente vai tranquilo quinta-feira, começou, simbora, vamos treinar, muito prazer, eu sou tua vida já estou correndo mais, tá começando mais uma semana, se liga bom, o bom de você também treinar dentro da cidade e ter lugares um pouco afastado, mas dentro da cidade pra treinar é isso daqui cara uma ruazinha, uma ruazinha, show de bola, aborizada, dentro da cidade, não tem nada de subida, top né não? eu tenho sorte de treinar aqui, bom quando você vai pra um lugar onde tem mata, essas coisas corre risco de encontrar isso daqui ó, eu tenho que chegar aqui ó tem que chegar aqui, mas eu tenho que passar aqui ainda ó ai meu Deus isso porque eu não tenho subida nem nada não, é só uma um treininho básico vamos lá muito bem meu querido ó charcado fim de papo 7km entregue a gente se vê na sexta-feira agora, show? simbora, foi bom hoje é isso daí meu querido hoje é sexta-feira eu tenho um treino intervalado tá, chove no chove, chove no chove dá sol, fecha o tempo, chove de novo o que que eu vou fazer então? vou pra academia eu gosto de fazer meus treinos intervalados na academia também porque eu consigo manter a velocidade que eu quero na esteira é, mas eu sei que isso é meio ruim porque é bom fazer na estrada mas eu vou fazer na esteira hoje hoje eu tava animado de ir pro asfalto mas é com esse tempo aí hoje eu vou pra esteira então vou fazer um intervalado lá eu tenho 6km 300km forte, 300km fraco vamos lá cara hoje é sexta-feira a gente continua evoluindo começou os treinos intervalados vamos começar a evoluir agora cada vez mais e você vai comigo beleza? tamo junto simbora intervalado hoje é nóis e aí meus queridos tudo bem com vocês? hoje é sábado só que olha só aí eu não sei se vai chover se não vai pra lá tá ameaçando pra caramba e eu não sei se eu vou levar o celular hoje pra gravar meu treino de hoje cara gravei meus treinos de quinta e sexta acho que eu não vou gravar hoje não mas eu tô indo treinar então eu vim bater esse papo com vocês aqui eu tenho agora 7km bem soltos e vou lá de boa já são 5 e pouco da tarde já o tempo deu escurecida mas apesar de um solzinho tá apontando ali ó ó então só apontando ali acho que eu vou levar o celular não beleza? mas depois do treino eu volto aqui e a gente conversa um pouquinho e troca esse feedback de como foi o treininho agora rapidinho, beleza? porque amanhã é dia de fazer 12km e amanhã vocês vão comigo direitinho tranquilo? para de calar, vai tá? porque eu tô gravando aqui então a gente se vê daqui a pouco dá pra ver né 7km foram feitos ficou, não chove, não molha acabou que não choveu mas entre correr risco ou não preferi voltar molhado de suor ter deixado de celular então sábado tá entregue cara hoje foram 7km e amanhã temos 12km na maciota pra fazer praticamente acho que amanhã eu vou ir por aqui ó vou dar a volta lá por trás e chego por aqui de novo mas enfim sabadão concluído partiu domingão agora 12km vamos evoluir tamo começando simbora sabadão valeu te vejo amanhã vambora fala meus queridos muito bom dia muito bom dia por que cara? hoje é domingo e agora nesse exato momento são 6h da manhã sim cara são 6h mas eu não tô indo treinar agora eu vou treinar só à tarde mas agora eu tô indo acompanhar uns amigos meus lá em Juiz de Fora lá em Juiz de Fora não aqui em Juiz de Fora que vai ter uma corridinha lá e eu vou lá acompanhar eles e mais tarde eu volto pra gente treinar também na parte da tarde beleza? domingão hoje tem 12km aí eu levo você comigo tranquilo? vamos dar um pulinho em Juiz de Fora daqui a pouco a gente volta que mais? complicado ver uma corrida e não poder correr né? pois é e aí meu povo 12km agora cara vou te falar uma coisa tá bem difícil de ir tá? tô bem cansado tá calor e pô se liga blusa nova deixei lá no Instagram pra vocês darem uma olhada de como é de quem é essa blusa é da Fit Run cara lifestyle bem bacana né? pois bem vamos lá 12km se liga em como tá isso daqui ó de maçarico sol tá pegando fogo e eu tô bem cansado cara eu acordei hoje muito muito cedo era umas 5 e 15 fui em Juiz de Fora voltei como vocês puderam ver aí um pouco e agora eu tenho 12km pra fazer beleza? vamos lá vou mostrar um pouquinho depois a gente fecha o treino e eu te dou o feedback de tudo partiu 12km é isso aí 12km começando vindo na maciota hoje devagarinho devagarinho vamos lá meu professor ele passou na planilha a seguinte ordem ligeira inclinação olha só vai tá lá aqui em cima aqui ó e tipo é a região velho ou tem ou não tem não tem ligeira daqui a pouco eu te falo quanto de subida que tem quando eu acabar de chegar lá em cima olha só deve tá estranhando né? cansado batimento cardíaco lá no alto encharcado mas é por causa disso velho olha gente que eu vim parar deixa eu dar um foco aqui atrás pra você dar uma olhada ó olha a altura que eu tô é ligeira inclinação pois bem vou continuar treinando ó vou continuar treinando ainda falta um pouquinho simbora muito bem meu amigo cheguei na metade do meu treino e agora tem que voltar né no quilômetro 3 e pouquinho ali cara senti umas pontadas aqui ó não era dor de barriga não dor na barriga e me deu uma quebrada ali no treino até mais até agora tudo normal tudo legal depois encaixou de novo e a gente pode seguir treinar 12 quilômetros cara é um algo é você querer dar um passo acima de uma nova fase vou falar isso no final do vídeo mas é importante esse treino de hoje tá sendo super importante pra mim pra eu ir pra uma nova fase dos meus treinos e até agora tá legal 6k beleza vamos continuar daqui a pouco eu fecho te dou feedback de tudo bora vamos tentar vamos voltar bom quilômetro sete e meio já voltando e eu parei aqui só pra te mostrar uma coisa vou inverter a câmera mas vou ter que cortar esse take e começar outro se liga aí olha só o lugar onde eu tô olha coisa mais top top né não? acho que é bom correr aqui tá ruim essa vista aí? não tem como né? coisa top vamos acabar o treino vambora muito bem meu querido como de costume aquele feedback pra você do treino de hoje e da semana né semana foi muito boa a gente evoluiu bastante ficando cada vez mais solto encaixando cada vez mais os treinos mas hoje eu posso te falar que hoje pesou cara hoje o fato de eu ter acordado muito cedo ter ido pra gente fora ficado na função lá de ajudar meus amigos na corrida deu uma pesada muito muito grande eu senti senti um pouquinho esses dois quilômetros mas acabei até que bem me senti confortável depois dos seis quilômetros peguei uma ligeira inclinação não tem como pegar uma ligeira ou pega ou não pega e isso fez o treino ficar mais interessante quinta-feira foi bom eu tive um intervalado na sexta se eu não me engano foi ótimo também ontem eu tive um treino em solto também foi bem bom e hoje também apesar de tudo foi ótimo também evoluindo cada vez mais ajudando muito meus treinos obedecendo direitinho e hoje era importantíssimo ir eu pensei até amanhã cedo mas ia ficar muito apertado não ia ter confirmação se eu ia ou não certeza se eu ia ou não e hoje é um treino de 12 quilômetros em que a gente dá um passo a frente é um nível acima que agora a gente entra em volume de treino pra meia maratona a gente deixa o básico pra trás e começa a entrar no intermediário e depois que a gente passa do volume de meia maratona a gente já vai pro que eu digo nível avançado de volume pra maratona então a gente dá um pulo um salto a gente sobe um degrauzinho pra ir pra segunda etapa dos treinamentos beleza? show de bola cara estamos bem um mês treinando bem demais evoluindo bem demais e sempre respeitando o professor sempre seguindo as instruções e façam isso também beleza? a gente se vê depois do carnaval não se esqueçam manerem no carnaval devagar e a gente continua treinando aqui beleza? lembrem-se a quarta-feira é de cinza mas a quinta é de planilha tranquilo? um grande beijo um grande abraço continua seguindo aí vamos juntos vamos evoluir vamos chegar na nossa prova alvo a maratona do Rio o desafio do Rio juntos e bem beleza? aquele beijo aquele abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau